Hoje a gente vai começar o Minuto T5 falando de uma coisa que não é muito chata, mas infelizmente é o fato. Não é o que eu gosto de trazer aqui, que eu sempre trago coisas animadas, felizes, mas hoje infelizmente não tinha como não trazer essa notícia, que é da morte do jornalista Ricardo Boechat. Hoje um helicóptero caiu na cidade de São Paulo, aí no início da manhã, e agora há pouco foi confirmado que além do piloto, o jornalista Ricardo Boechat também é uma das vítimas fatais da queda. A aeronave atingiu um caminhão que passava pelo local. Estavam no helicóptero o Ricardo Boechat e o piloto. O motorista do caminhão atingido ficou ferido e foi socorrido. As primeiras informações foi que o copiloto e o piloto haviam morrido, mas aí chegou essa informação, aí a confirmação, que não seria o copiloto, e sim o jornalista, que infelizmente faleceu nessa queda. E eu estava até comentando na redação que esse mês, esses últimos meses, está sendo muito intenso, de muitas tragédias aqui, né? Foi Brumadinho, a situação lá do CT do Flamengo, agora é essa tragédia também. Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro. Além da história lá do Flamengo, teve o temporal lá que saiu destruindo tudo, matando pessoas. Eu acho que 2019, ele está sendo muito intenso. De tudo, né? De alegrias, de tristezas, de tragédias. O que a gente pede é que Deus ilumine aí, que as coisas aconteçam. Acho que é porque a gente não está muito acostumado com isso aqui no Brasil, né? Os outros países vivem nesse... Alguns vivem nessa tensão de terremoto, de tsunami, de vulcão, disso, daquilo. E a gente não está acostumado com isso. Nem preparado para isso. Nem preparado para isso. Falou bem, né? Nem preparado. Nós que somos jornalistas, a gente sempre teve o Ricardo Boechat como uma referência muito grande, né? De fazer jornalismo, de saber expressar opiniões, de... Era um cara sensacional. Vai ficar... Vai ficar marcado aí, né? A gente achou até na redação que era fake news. A gente realmente torceu para que fosse uma fake news, mas infelizmente não é. E aí a gente vai acessar lá o portal T5, que vocês vão saber de tudo dessa situação. Tudo que for sendo descoberto sobre isso, vai sair no portal. Agora vamos dar uma aliviada, né? Falar de oportunidade aí, que tem novidade aqui na rede Tambaú de Comunicação, tá, gente? Abriu vaga para estágio para o setor de tecnologia de informação. Os interessados precisam ser estudantes dos cursos de graduação em ciências de computação, técnico em informática ou tecnólogo em rede de computadores. Lá no portal tem todos os detalhes para você mandar o currículo, acessa lá para você ficar por dentro. E atenção, pais, que essa aí é para criançada. Com o carnaval chegando, a TV Tambaú vai realizar um concurso de fantasias infantis aqui no Com Você, viu? E aí é o Tambaú Folia Kids 2019. Para participar é muito fácil. Basta mandar um vídeo para o WhatsApp 988-32-3466, vou repetir, 988-32-3466, dizendo porque a fantasia dele é a mais legal. Lá no portal também tem o edital completo, então acessa lá, tem duas oportunidades aqui para fazer parte da gente, né? Ah, com certeza. Pois é. Aqui trabalhar com a gente, participar do concurso, então não perde tempo, vai lá e acessa portal t5.com.br, que é tempo de não perder tempo. Tempo de não perder tempo. Obrigada, Duí. Obrigada. Ó, deixa eu ir agora para cá, porque tem um...